Oi gente, tudo bem amores? Hoje eu tô de volta com um super lançamento. Vou resenhar pra vocês o lançamento da Prolise Profissional. A Prolise, pra quem não sabe, também é a mesma natural, tá? Tô falando da escova progressiva 100% vegana, a Nato Plus, tá? Ela é uma progressiva 100% vegana e orgânica, não tem formol e nenhum derivado do formol. A composição dela é bem legal porque além dela hidratar, ela trata, porque ela tem óleo de oliva e óleo de coco, tem colágeno, que é um super reconstrutor capilar também. E também tem o depantenol, que é super hidratante e o tânino, tá? Então essa progressiva tem uma pegada super legal, então gestante, criança, todo mundo pode usar, tá? Não tem nenhum problema porque ela não tem formol. E ela alisa 100% todos os tipos de cabelo. Eu gravei a resenha pra vocês aí, tá? Eu também recebi um outro lançamento da Naturale, que é o shampoo, o condicionador e o Levin, tá faltando outro produto, tá lá no banheiro. Eu já tô testando, depois eu vou trazer a resenha pra vocês. Ela é a hidratação diária, você pode usar todos os dias, hidrata super o cabelo. Então dá um resultado super potente, depois eu faço a resenha deles, um tratamento com toda linha, pra vocês verem que o cabelo fica super legal. Esse aqui já é o resultado dessa progressiva no meu cabelo. Já fiz e não desbotou meu preto azulado, foi isso que eu mais gostei. Já vou falar aqui o que eu achei e aí eu mostro o passo a passo. Não caiu, não quebrou, não ficou fraco, nem quebradiço, não desbotou o meu preto azulado. Não sei se vocês vão conseguir ver brilho nesse cabelo, tá? Mas o cabelo fica bem hidratado. Então eu vou fazer a resenha pra vocês dela hoje, vou mostrar todo o passo a passo, como tava a raiz, como ficou depois, tá? E depois eu volto com um mês pra falar como tá o cabelo, como ficou depois dessa progressiva, porque é importante você ver como o cabelo ficou depois de um mês. E essa progressiva até agora tem me surpreendido. Outro fato curioso é que é pra todos os tipos de cabelo, tá meninas? E o passo dois, ele é roxinho, como vocês estão vendo aqui, ele é exatamente dessa cor. Então quem tem o cabelo tingido, ele já vai dar uma reavivada na cor. E se o cabelo for louro ou mechas, ele vai desamarelar os fios. O shampoo, ele é um shampoo de tratamento. Ele não é um shampoo de antirresíduo, ele é um shampoo de limpeza profunda. Então ele, além de lavar, ele já trata e lava com cuidado, né? Porque ele é de limpeza profunda. Tem que lavar três vezes com ele. Eu lavei três vezes e aí depois eu sequei e já vou vir mostrando como foi a aplicação do passo dois. Ela parece uma máscara mesmo, só que ela é um pouco mais emoliente. E é roxinha. Bom, eu acabei de enxaguar. Esse passo dois, eu percebi que o cabelo ficou super macio, bem soltinho, parece que eu hidratei e bem brilhosinho. Então agora você faz uma escova no cabelo bem feita. E aí vem o passo de dez a quinze vezes em cada mecha, mechas finas, chapinha. E aí vem o passo de dez a quinze vezes em cada mecha. E aí vem o passo de dez a quinze vezes em cada mecha. Bom, meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ó, esse aqui é o resultado do cabelo. Ficou um liso bem legal, bem macio, não desbotou, tá? E eu volto daqui um mês pra falar como que tá o cabelo, o que eu tô achando. O preço dessa progressiva é R$149,00. O link pra comprar ela eu vou deixar no box de informações aqui embaixo, no primeiro link. É só clicar que vocês compram. Quem puder testar, teste. Eu sei que vocês vão gostar. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha no vídeo que ajuda bastante. Me comenta aqui se você já testou essa progressiva ou qual progressiva você testou e gostou, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.